É um músico de sete instrumentos, não é? É um jornalista hoje, ainda por cima, é lançado às férias com 20 anos, 23 ou 24 anos, tem que tocar as coisas e pum, 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 não vai fazer nada bem. Esse é o meu problema, eu também tento tocar tanta tecla que eu sei que nunca serei muito bom numa, serei mediano em algumas, porque não há tempo, não há capacidade de concentração para ser muito bom em tudo. Portanto, o medo, aquilo que tu estás a dizer tem toda a razão, porque eu tenho medo, aliás, eu acho que já é notório, a qualidade da informação decresceu muitíssimo, depois temos o grave problema das fake news, que ainda sou um bebê, porque agora vem o vídeo e depois vem o áudio, meu Deus, as pessoas não perceberam muito bem o que é que vai acontecer, portanto, nós temos que ter a noção exata dos nossos meios de informação e confiar plenamente neles e para sabermos aquilo que realmente é verdade, eu acho que temos que pagar. Acabou-se, acabou-se a notícia free, acabou-se isto de andarmos aqui a ouvir e a ler e consumir de borla, porque se eu vou ao café beber uma bica, tenho que pagar, portanto, ou comer maçãs, tenho que pagar. E isto tem que ser assim. Não sendo assim, o que se passa com os grandes jornalistas das grandes casas, as grandes produtoras deixam de ter dinheiro para conseguir mantê-los, o problema é que a concorrência também não tem, e o que é que se passa com esta gente que dedicou uma vida a fazer reportagens à séria e a saber escrever bem português, não é, com acordos, e saber perfeitamente como é que se dá a notícia, o beabá, para se manter o espectador atento e ligado durante mais que meia hora, antigamente isto era fácil, hoje em dia, perto-se ao fim de dois minutos, já não queres saber, porque já entrou um lixo qualquer, já entrou uma notificação no telefone ou no relógio, então de repente, se temos que combater ou desligamos tudo, coisa que não vai acontecer, ninguém vai desligar as coisas. Ah, é tal, não sei, que é detox, não há cá detox nenhum, a não ser quando estamos num limite tal, que são os nossos pais ou os nossos amigos que nos agarram numa camisa de forças e nos metem dentro de um sítio em que vamos pirar, porque nós hoje não temos sequer a noção do que é que é o mundo sem comunicação, ou sem este tipo de input. Como é que vamos sobreviver ao silêncio? Ah, eu dava em maluco, quer dizer, o silêncio mete medo, não é? Agora, voltando ao jornalismo de qualidade, volta ao dia 15, tentou-se construir ali uma equipa com convencimentos decentes, e o jornal aguentou dois anos, se tanto, não é? E mesmo ali no meio houve ali coisa e tal, o papel mudou, a qualidade também, houve erro, talvez no lançamento, o nome não foi feliz, o título, é pá, se calhar, mas era um jornal que eu gostava de ler, como antigamente eu me lembrava, de gostar de folhear a revista do Expresso, quando ia para a esplanada, que frequentava à altura. Folhear, porque também não era muito de ler, agora, olhar para a malta que lê o Expresso na praia, pronto, ok, nós sabíamos que também era um bocadinho panasta, aquela era social, mas a revista era para uma pessoa estar ali a ver as coisas. Agora, onde é que esta gente pode trabalhar? Aonde? O que é que eles fizeram? Blogs? Só que os blogs automaticamente ficam associados a um qualquer movimento político, porque é onde está o dinheiro, às tantas anos estamos a defender coisas que não é a nossa agenda, mas temos que pagar os miúdos, a escola dos miúdos. É uma vida, não é um futuro risonho, não tenho solução neste momento para uma possibilidade de gente muito boa poder ganhar por ser muito bom e ter um destaque social, ou na vida. Como é que vão fazer isso? É pá, juntem-se. Eu juntei-me há uns 4 anos, e que fui muito perto daqui, juntei-me a uma cooperativa, ou fiz parte, uma cooperativa de informação de jornalistas. Não vou dizer o nome. E a primeira reunião teve 50 jornalistas. A segunda reunião teve 30. Depois o Corpo já era 15, mas com muita gente de fora a trabalhar. Mas lá está, não havia ordenados, não havia nada, era carolice, pura carolice. A coisa ainda funciona, ainda está no ar online, mas a agenda mudou. E quando a agenda mudou, eu deixei de ter lá espaço e saí. E não saía bem, mas também as coisas que nunca... É difícil eu sair sabendo alguma coisa, não é? Mas lá está, continua. E o mote era o jornalismo de qualidade. O mote era ter pessoas muito aptas a escrever muito bem e com tempo sobre as suas matérias. Se continuou, não sei. Porque realmente perdi também até o gozo de querer ir lá e picar para ver se aquilo funciona. Mas isso foi o que me atraiu. Foi o romantismo do jornalismo antigo, do repórter, da malta que anda atrás a morder os calcanhares, aos suspeitos, à matéria, para conseguir tirar um exclusivo, para depois vender muitos jornais. Um exclusivo que consegue-se vender na net. À mesma, não é? Agora, como é que isto se consegue fazer? Pagando uma anuidade? Pagando, como agora os grandes clássicos, os jornais e tal, querem que nós façamos? Ou seja, passemos a pagar uma anuidade de um digital, daquilo que foi em papel e que nós gostamos é de papel. Acho isto muito complicado. Eu recebo algumas revistas e alguns jornais online. E não sei porquê não as abro. E sou de borla, porque venho lá pela plataforma onde eu estou incluído. Portanto, alguém paga, chegam-me de borla, mas eu não vou conseguir picar um jornal num ecrã que ainda por cima. Eu tenho um ecrã ultra-wide. Portanto, fica assim, mas ou então tenho que comentar aqui para ficar letras da garrafais. Não me dá gozo absolutamente nenhum estar a ler um jornal ou uma revista online. Não dá. Acho que é contra a natura. Eu compro a wired ainda em papel. Ah, e só não sei quantos euros. Pois são. E toma lá. E venho todo contente com a wired na mão. Às vezes nem leio metade. Mas só o gozo de mexer no papel e de cheirar o papel. Então, eu acho que ainda há espaço para irmos aí, mas temos que apostar muito na qualidade. Eu não me importo pagar 10, 20 euros por uma revista. E há algumas, há exemplos, que se vendem em Portugal. Portanto, não sei onde é que está o problema aqui. A Monaco é uma delas. Mas, se as pessoas estão dispostas a pagar pela Monaco, porquê que não estão dispostas a pagar por uma versão portuguesa, que trate do que é nosso. E não das férias lá de não sei onde, não é? Nós também começámos a comprar a Monaco, porque eles foram espertos, e em cada número vinha lá o stamp, a dizer, best wishes in Portugal. E a malta, é pá, somos muito boas e tal. Aquela coisa do orgulho lusitano. É pá, mas eu acho que há espaço. Acho que há espaço para uma boa revista, duas, três, quatro, para os jornais. Não sei. Os jornais são diferentes. O jornal diário, realmente, está no telemóvel. E eu gosto de ser acordado com... Enquanto você dormia, aconteceu isto. Se tem uma agenda direita, se tem uma agenda esquerda, isso aí que somos nós que escolhemos depois em quem acreditar, ou quem seguir. E aqui não me importo de pagar... Quanto é que vocês querem? Um euro por mês? É pá, toma lá um euro por mês, que são 13 euros por ano, com descontos são 10. São duas massas de tabaco para quem fuma. Portanto, isto não me chateia, mas é neste formato que eu quero receber as notícias. Já não é no formato de papel.